Nova totalização de Resident Evil 4 Remake chegou, trazendo algumas novidades bacanas, não só como modos mercenários que a gente já estava aguardando, como também algumas coisitas a más. E uma coisa muito importante, talvez para muitos, que ainda não foi modificado, e eu já vou deixar um alerta aqui. Antes da gente começar o vídeo então, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. Primeiramente vamos falar do modo mercenários, que tipo, joguei aqui um pouquinho, o cara está muito gostosinho de jogar, está muito bacana esse modo. Basicamente existem três fases, que é a vila, a ilha e o castelo, eu ainda não sei se fizer o máximo, o supra sumo dos ranks lá, tem alguma coisa secreta? Eu acredito que não, são quatro personagens jogáveis, o Leon, o Luis, o Hank e o Krauser, vulgo Wesker. Ou seja, nós temos quatro personagens que a gente pode jogar, a gente vai desbloqueando conforme a gente joga ali, não é tipo, não tem nenhum mistério para desbloquear nenhum personagem. Não chegou nada de novo, tipo, ah, algum bônus relacionado ao modo mercenário, que deu alguma arma nova. Então é um modo bem estandalone ali, então não adiciona nada de desafio ou nada do tipo de conteúdo extra no seu próprio modo mercenários, tá? Para você baixar isso aqui, você não fica esperando a atualização que ele não vem, você tem que entrar, né, no caso da loja ali do console, ele vai estar como uma DLC gratuita, e aí você baixa, tá? E, né, esse modo aí tem todos esses personagens, é muito divertido, cada personagem ali tem a sua habilidade e tal. Achei muito massa jogar com o Krauser, cara, ficou muito bacana a habilidade, né, como cada um tem a sua habilidade especial, né, o Leon ali consegue dar tiros, acho que dá mais dano crítico, pelo que eu vi. Eu joguei mais com os outros, tipo, o Krauser, ele se transforma e fica dando ataques em áreas. O Krauser, basicamente, você vai usar a faquinha, quase, eu pelo menos não usei muita arma, e pra mim foi o mais forte dali, tá? É o mais tranquilo de fazer S ali, você detona tudo no melee, é muito bacana. O Luis, ele fica jogando dinamites, o modo especial dele, e o Hankin, ele fica com munição infinita durante o modo especial também. Então cada um tem a sua peculiaridade ali e forma de jogar, né, e os levels mudam e adicionam inimigos. Específicos, claramente, de suas áreas, beleza? Então esse modo tá muito bacana, achei muito melhor que o do Village, por exemplo. Tá muito mais divertido de jogar, eles adicionaram um ranking ali global, né, então você consegue ver não só o ranking dos seus amigos que você tem adicionado na Steam, na PSN ou na Live, mas também como um ranking global e você consegue ver a pontuação das galeras extremamente viciadas. E isso aí só vai, tipo, aumentar. Eu quero ver quem vai ficar top ranking nesse negócio aqui. Com certeza vai ter uns requisitos ali que vão aproveitar e ficar lá no top pontuações, né? Mas também é muito bacana esse sistema de ranking, você pode ver, comparar com seus amigos e por aí vai, tá? Então essa daí é a principal adição do jogo, mas tem mais coisinhas aqui. A segunda coisa aqui que eu quero falar é que baixe aí se você quer platinar de uma forma um pouco mais tranquila, eu poderia dizer. Baixe o modo mercenários tranquilamente e depois você desabilita ali as atualizações do jogo. Porque esse update, ele é 1.004, ele não corrigiu ainda aqueles negócios que você pode atravessar parede, né? Como eu trouxe em diversos vídeos aqui, tem vários skips, várias formas de você pular chefes, pular trechos. A parte da cabana agora dá pra pular também, né? Dá pra você não enfrentar os inimigos. Tudo graças àquela mira ou de você entrar na parede, como você pode fazer no Mendes, etc. E se você tá buscando a platina ali, né? No modo profissional, principalmente, que é mais difícil. Ou até fazer ali os ranks mais altos, que você tem que zerar mais rápido, né? Isso aqui pode ser muito útil pra você, tá? Então, simplesmente, não atualize. Quer dizer, você pode baixar aí esse modo mercenários tranquilamente. Você pode atualizar pra essa versão 1.004, que a Capcom ainda não arrumou. Mas, né, fique bem atento que eu tenho certeza que essa questão de atravessar paredes, ela vai arrumar e não deve demorar muito, tá? Vale lembrar que alguns skips, como aquele da vila, por exemplo, que você pode ir lá e dar o tirito no sino. Ou também aquele outro que você pode usar ali a lança-míssel no lugar da TNT, né? Ou quebrar a parede ali com a Wrecking Ball, né? São tipo uns atalhos que você pode usar. Isso daí é totalmente legítimo dentro do jogo. Então, isso não vai mudar, né? Você vai continuar podendo usar essas pequenas artimanhas ali pra passar mais rápido alguns trechos do jogo. Isso daí é proposital. Mas essa questão de você mirar olhando pro chão, atravessar parede, atravessar porta... Tudo isso daí vai ser eventualmente corrigido. A não ser que a Capcom queira ver as speedruns bugadas desse jogo explodir aí na internet. Que vai ser massa também. Mas, né, fiquem atentos aí porque isso aí vai ser removido logo assim que tiver. Acho que acredito que na próxima atualização isso aí já deve ser o próximo foco da Capcom, tá, guys? Mas, por enquanto, dá pra aproveitar, dá pra brincar bastante. Outra coisa que está relacionada à nova microtransação que chegou no jogo, tá? Se eu não me engano, isso já tinha nos outros Residentes também. Que você pode comprar ali o upgrade de arma, né? Você tem um ticket. Esse ticket você compra com 30 spinels dentro do game. Então você precisa fazer uma série de sidequests pra comprar. E você consegue desbloquear ali, né, o último upgrade da arma. Algumas armas, por exemplo, aumentam muito o dano. No caso da Chicago, ela fica com munição infinita. Você tinha que fazer assim, né? Agora você pode, por 13 reazinhos, comprar os tickets. E aí com esses tickets você coloca na arma, né, logo do início do jogo. Você já pode desbloquear ali o upgrade máximo dela. Isso daí vai ajudar muito a galera que quer fazer o ranking S, o profissional aí. Porque no profissional, pra você pegar ali o ranking e facilitar um pouco mais a sua run, Você fazia todas as sidequests. E quando você chegava mais ou menos no castelo, você tinha 30 spinels, Você comprava o ticket e você pegava a Chicago Infinita. Agora você já pode pegar a Chicago Infinita logo do começo do jogo. Se você pagar os 13 reais. E isso daí fica a cada novo save, né? Então você não precisa pagar 13 reais toda vez. É um hackzinho, uma facilidade ali. Pra quem quiser pagar. Não sei como é que vai ser a recepção do público. Isso aí acho que já tinha nos outros. Ninguém nunca falou tanto assim. Então eu acredito que ninguém vai chiar tanto com isso não, tá? Mas isso aí é uma nova adiçãozinha pro jogo aí, né? Tem pacote de 3 tickets e por aí vai, tá? E só pra gente finalizar aqui, A DLC de Resident foi confirmada basicamente com esse modo mercenários, né? Primeiro que a gente já tinha especulações de datamining, né? Da galera indo ali dentro dos arquivos do jogo e viu que tinha arquivos de separate ways. Eles viram, eles conseguiram pegar personagens que vão estar dentro do modo mercenários, né? Então eles conseguiram pegar, tipo, o Leon, o Luis, o Krause, o Hank. Então, tipo, eles acertaram tudo ali. E dentro desse datamining também, né? Dos personagens do mercenário que eles encontraram. Eles encontraram a Ada e o Wesker, tá? E com esse modo mercenário a gente viu que a Ada e nem o Wesker estão presentes aqui. O que, tipo, basicamente confirma, cara. Tipo, 99%. Não tem como de que eles vão vir, né? Junto com a DLC Separate Ways. Eles serão personagens jogáveis aqui no modo mercenário quando a DLC sair, né? A Ada é a principal do Separate Ways. E o Wesker também tem um papel bem importante ali na história, né? Do Separate Ways, conversando com a Ada diretamente e tal. Então, faz total sentido a gente ter aí esses dois personagens vindo, se vier a DLC, junto, né? A gente tem diversos datamines que corrobora com isso e tal. Então, é quase certo que a gente vai ter. Agora, eu não sei como que eles vão trabalhar com essa DLC. Se eles vão fazer como eles fizeram com o remake, né? Que é, tipo, basicamente o mesmo jogo. Adicionando e modificando algumas coisas aqui e ali. E talvez o mesmo tempo de duração. Então, eu, né, acho que deve vir com um tempo maior. Porque essa DLC não deveria vir paga, na minha opinião, tá? Eu acho que a única coisa que justificaria você pagar por uma DLC é que se ela adicionasse bem mais conteúdo que a DLC original. Talvez se justificaria, tá? Inclusive, eu quero saber a opinião de vocês aqui, meus amigos. Mas, basicamente, tá confirmado, né? Ainda não ter vindo nesse modo mercenários, tipo, a Capcom falando, ó, vai vir na DLC. Só aguardem, tá? Porque não tem justificativa. Inclusive, né, justamente isso pra não mostrar as habilidades dela, né? A forma de como ela, por exemplo, chutaria. Ou a forma que... Enfim, né? As formas dela de animações e ataques. Pra deixar de surpresa pra DLC. É 100% certeza isso. Então, meus queridos. Basicamente, isso aqui são os updates aí que nós tivemos aí de Resident, tá? Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo pra pôr. Até a próxima. E tchau.